É, o que que é? Só que é lá... Tom Jones... Tom Jones... Não, o Coach Reverso, sei lá... Coach Reverso... Estimados, boa noite, o que acham da obra do Tom Jones e da sua discografia? Qual a música mais marcante? Cara, Tom Jones é espetacular, continua cantando absurdamente... A discografia do Tom Jones não tem disco ruim... E, cara, não dá pra escolher... Sex Bomb... Sex Bomb, é... Sex Bomb, é um clássico... E outra coisa, o Tom Jones, ele fez uma escola porque... Isso nos anos 70, início dos 60, ele tinha o Tom Jones Show... Sim... Então, e aqui no Brasil, eles lançavam na época, onde era o espaço do Fantástico... Por exemplo, a primeira vez que eu vi uma bateria de dois bumbos, que foi o The Who... Foi no Tom Jones Show, ele cantando, improvisando com a Janis Joplin... Coisa de tudo... Era um puta de um programa... Mas, ele tem um episódio com o Johnny Cash que é um negócio inacreditável... Argumentos antológicos... E aí, assim, o que é mais legal, ele levava os convidados incríveis... Ele não só, ele cantava com os convidados... Cantando Summertime Blues... Com The Who, cara... Com The Who, cara... Maravilhoso... Anos 60, 70... Anos 60, 70... Anos 60, ela virava os anos 70... Tom Jones Show... E ainda cantando super bem... E esse é um turnê... Eu estava lá em Parma, em Mallorca... E ele estava tocando... Aquele mesmo dia... E eu vou dizer uma coisa... Try A Little Tenderness... Ele cantava tudo maravilhoso... É... Green Grass... Como é que era? Green Grass... Não sei o que lá... Era um hit dele... E tem uma coisa espetacular... O Tom Jones tem um dos discos ao vivo... Mais espetaculares de todos os tempos... Que chama... Talk of the Town... Um negócio assim... E esse disco é um disco de 67, 68... Que tem um batera inacreditável... E assim... E eu nunca consegui descobrir quem era esse batera... Imagina em 68... O cara descendo a porrada... E décadas depois... Eu fui descobrir que o batera do Tom Jones... Era o Chris Slade... O batera careca do NCDC... Olha que legal, rapaz... Todos aqueles discos incríveis... Do Tom Jones... Dos anos 60... E primeira metade dos anos 70... Todos os discos... Eu jurava que o batera careca do NCDC... Era o cantor do Midnight Oil... O cara é versátil... O cara é senador... O cara é cantor... O cara é batera do NCDC... O cara é ministro... O cara é ministro... Que sensacional... E vou falar uma coisa assim... Eu tive a oportunidade de entrevistar o Peter Garrett... Que é o vocalizador... Eu encontrei com ele no elevador... O cara é gigantesco... Ele falou... Gostou do meu show... Eu falei assim... Como é que você sabia que eu estava lá... Eu tinha visto o show dele... E o cara é gentilíssimo... Muito gentilíssimo... Sensacional... Muito bom... O batera do Tom Jones... Eu vi o show lá no Espaço das Américas... Do Tom Jones? Não... Do Peter... Do Midnight Oil? Pô, foi maravilhoso... Maravilhoso... Você viu o anterior ou o da volta? Eu fui nos dois... Eu vi o anterior... O anterior... Você? Eu vi nos anos 90... Nos anos 90... É bom pra cacete... Acho que era aquela turnê que passou aqui no Brasil... Provavelmente... É incrível... É... É... Tchau...